O esporte de todos, a música de hoje, a notícia de agora, Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Programa Alô Comunidade, o dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade! Boa tarde, Paraíba, agora são 14 horas mais 2 minutos no relógio digital da Tabajara M. Estamos iniciando mais uma edição do programa Alô Comunidade. Hoje é sábado, dia 21 de julho. 21 de julho, programa de número 58 do Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira, estamos aqui iniciando mais uma etapa do Alô Comunidade. No estúdio comigo, Fábio Mozar e Roberto Palhano. Boa tarde, comunidade. Boa tarde, ouvintes do programa Alô Comunidade. Eu sou Beto Palhano e estamos aqui, mais uma vez, transmitindo este programa, o programa Alô Comunidade, através da rádio Tabajara AM. Boa tarde, senhoras e senhores. Valô, Paraíba, que fala Fábio Mozar. Mandando um alô, um alô especial, um alô afetivo para o meu compadre Geraldo Figueiras, na 13 de maio, aqui em uma pessoa. E para o compadre Jânio Lutero, em Cabedelo. Mandando um alô também para o radialista Ednaldo Trajano, na cidade de Mangabeira, na cidade não, no conjunto residencial Mangabeira. E também para a companheira Andresa, na comunidade Boa Vista. Hoje, o que é que nós temos, Dalmo Oliveira? O programa de hoje tem uma pauta especial, nós temos uma matéria aí, daquela visita que o secretário de reparação do município de Salvador, Ailton Ferreira, fez há 15 dias aqui em João Pessoa. E nós entrevistamos o Ailton Ferreira e estamos com uma matéria especial, daqui a pouco, para fazer a repercussão da visita do secretário, junto ao movimento negro aqui do estado da Paraíba. Por falar em movimento negro, Fábio, nós temos, essa semana nós tivemos um pesar aí, um luto também, pelo falecimento do professor Eduardo Ferreira de Oliveira. Nossas lutas são sempre longas, amargas e difíceis, mas são lutas de glória. A frase é do professor Eduardo, o primeiro vereador negro da cidade de São Paulo, eleito em 1963. Ele também é o autor do Hino da Negritude. O movimento negro brasileiro perdeu, no último dia 12 de julho, um dos seus mais longevos e ilustres militantes, o professor Eduardo de Oliveira, sem nunca perder a crença de que ainda poderemos viver uma sociedade livre do racismo. Presidente e principal articulador do Congresso Nacional Afro-Brasileiro, CNAB, e também atuou no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, CNP, órgão consultivo da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPI. O professor Eduardo exerceu vários mandatos nesse conselho. Eduardo de Oliveira deu entrevista para mim, o ano passado, em São Paulo, durante um evento que participamos na capital paulista. O programa Alô Comunidade, transmitido no dia 1º de outubro, entrevistou o seu Eduardo, que faleceu na tarde do último dia 12, no Hospital do Servidor Público Estadual, lá na cidade de São Paulo, e foi velado na Câmara de Vereadores, Câmara Municipal de São Paulo. O professor Eduardo, paulista, nascido em 1926, professor, conferencista, político, autor também de outras músicas, como Banzo, de 65, Gestas Líricas, da Negritude, de 67, Evangelho da Solidão, de 1970, o Hino à Negritude, de 2009. O professor Eduardo também foi fundador e presidente do Congresso Nacional Africano, Afro-Brasileiro, como nós já falamos anteriormente. Então nós vamos iniciar o programa de hoje fazendo essa homenagem e vamos tocar então a faixa do Hino à Negritude, composto pelo professor Eduardo, na homenagem póstuma aqui do Alô Comunidade. é a faixa número 2 aí do nosso CD de sonoras, Luciano. Agora são 2 horas e 7 minutos. Boa tarde. Sob o céu cor de anil das Américas, Hoje se ergue um soberbo perfil, É uma imagem de luz que em verdade traduz A história do negro no Brasil. Este povo em passadas intrépidas, Entre os povos valentes se impôs, Com a fúria dos leões, Rebentando grilhões, Aos tiranos e contra-pos. Ergue a tocha no alto da glória que em herói nos combates se fez. Pois que as páginas da história são galardões aos livros de altivez. Levantado no topo dos séculos Mil batalhas viris sustentou Este povo imortal que não encontra rival Na trilha que o amor lhe destinou Belo e forte na tez cor de ébano Só lutando se sente feliz Brasileiro discol Luta de sol a sol Para o bem de nosso país Ergue a tocha no alto da glória Que em herói nos combate se fez. Pois que as páginas da história São galardões aos livros de altivez. Dos palmares os feitos históricos São exemplos da eternidade Que no solo tupi Nos legara zumbi Sonhando com a libertação Sendo filho também da mãe África Aruanda dos deuses da paz No Brasil este axé que nos mantém de pé Vem da força dos orixás Ergue a tocha no alto da glória Que em herói nos combate se fez. Pois que as páginas da história São galardões aos livros de altivez Que saibamos guardar estes símbolos De um passado de heróico labor Todos numa só voz Pra dar nossos avós Viver é lutar com destemor Para a frente Para a frente marchemos em páginas Que a vitória nos há de sorrir Cidadãs, 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 cidadãos Somos todos irmãos Conquistando o melhor por vir . Ergue a tocha no alto da glória Que em herói nos combate se fez. Pois que as páginas da história São galardões aos livros de altivez Ergue a coxa no alto da glória Quem é oi nos comates e fresco Pois que as páginas da história São os alargões aos negros de Alvide Taba Jara Precisamente 14 horas e 12 minutos Mandar um abraço aqui para Flavão e Nessy Meus amigos e vizinhos E suas filhas Emanuele e Laura Eles são Flavão Cunhado e Nessy Irmã do procurador, jornalista, radialista e blogueiro Tião Lucena Entidades e parlamentares criticam Composição do Conselho de Comunicação Social O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação FNDC e a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão E o Direito à Comunicação com Participação Popular Frente Com Se manifestaram questionando o processo de indicação dos novos membros do Conselho de Comunicação Social Na sessão da última terça-feira, 17, às vésperas de um recesso Que deve se estender até outubro O Congresso Nacional aprovou a nova composição do Conselho de Comunicação Social Previsto na Constituição como órgão auxiliar do Parlamento Em nota divulgada nesta quarta-feira, o FNDC manifestou seu repúdio e indignação Quanto à nomeação antidemocrática e preconceituosa realizada pelo Congresso Nacional Fecha aspas Para os movimentos sociais, as indicações foram completamente arbitrárias Sem diálogo com a sociedade civil organizada e com atuação no campo da comunicação O Fórum afirma que foram privilegiadas nas indicações setores conservadores Inclusive empresários do setor e ligados às igrejas Com claro favorecimento aos cidadãos com relações pessoais com o presidente do Congresso Nacional Fecha aspas E que nem representantes nacionais dos radialistas e dos artistas foram ouvidos no processo O FNDC também denuncia que apenas homens foram indicados para as vagas de titulares Desprezando a participação feminina e a diversidade e pluralidade da nossa sociedade A Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular Também publicou uma nota nesta quarta-feira questionando a forma como a matéria foi votada e aprovada Já que, segundo a nota, a votação dessa matéria se deu numa sessão do Congresso Convocada com um único ponto de pauta O projeto de lei de diretrizes orçamentárias às vésperas do recesso parlamentar O item sobre o CCS deve ter sido incluído como extra pauta Sem discussão e à revelia da maioria dos parlamentares Provavelmente com o conhecimento apenas dos líderes de bancada Presentes à referida sessão assinala aos deputados Previsto na Constituição Federal, o Conselho de Comunicação é um órgão auxiliar do Congresso Nacional Apesar de regulado em 1991, o órgão só foi instalado em 2002 Após um acordo que permitiu uma mudança constitucional para a entrada do capital estrangeiro nos veículos de comunicação O Conselho só teve duas composições entre 2002 e 2006 A deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, ingressou em 2009 Com uma representação na Procuradoria-Geral da República Para que o Ministério Público investigasse os motivos que levavam o Congresso Nacional A não convocar sessão para a eleição do Conselho de Comunicação Social A nova composição do CCS conta com 13 novos integrantes titulares e 13 novos suplentes Para um mandato de dois anos, como aponta a Lei nº 8.389, de 1991, que regulamenta o órgão Além das funções já citadas, o Conselho também deve avaliar as finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas Da programação das emissoras de rádio e televisão Analisar questões ligadas à liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação Bem como analisar questões relativas à propriedade, monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social E outorga e renovação de concessão, permissão e autorização de serviços de radiodifusão sonora, dições e imagens Fábio Mozar, você que acompanha esse processo há muito tempo, o que você acha dessa nomeação Desse novo Conselho Nacional de Comunicação lá no Congresso? Bom, na realidade, esse Conselho está previsto na Constituição, né? E só depois de muitos anos, resolveram implantar o Conselho dessa forma Excluindo os movimentos sociais, excluindo principalmente os movimentos ligados à democratização das comunicações Infelizmente, essa é a visão que as nossas elites dirigentes têm da comunicação São 14 horas e 18 minutos, você ouve o programa Alô Comunidade Um programa do movimento de rádios livres e comunitárias Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares Sociedade Cultural Posse Nova República Parceria com a Rádio Itabajara da Paraíba E com mais sete rádios comunitárias, blogs e sites da internet São elas, Rádio Acauande Aparecida Rádio Independente da Comunidade de Timbó Rádio Diversidade do Jardim Veneza Rádio Alquimia da Comunidade Mussumago No Valentina Figueiredo Rádio Voz Popular Rádio Rainha de Itabaiana Rádio Comunitária Vale do Paraíba E em breve também a Rádio Comunitária FM de Mituaçu Que está em fase experimental Devendo entrar no ar definitivamente Nas próximas semanas Agora são duas e dezoito, duas e dezenove O ponteiro mudou agora Eu queria aproveitar e mandar um alô Para a nova mãe do pedaço Fabiana Veloso Que está nos escutando aí na torre Com o novo filhote Davi Que já está na nossa companhia Também Júlia Veloso Que está lá Dona Zalba Seu Fernando E Cátia Esse pessoal que nos escuta aí na torre Todo sábado aqui no Alô Comunidade E eu queria mandar um alô fraterno Para o companheiro Mário Gomes Filho Tuiteiro Mário Gomes Filho Um abraço para tu, cumpade Também um alô para a GILSA Da Rádio Comunitária Mituaçu Dá uma leveira Está marcado para o próximo domingo Dia vinte e nove A inauguração da rádio É isso? Olha, a data não foi confirmada ainda Estou esperando o contato de GILSA Ver se já está tudo ok Os equipamentos E a gente também ainda ficou Devendo uma visita lá De fazer uma transferência De tecnologia, vamos dizer assim Para o pessoal de Mituaçu Vamos ver se essa semana O pessoal lá de Mituaçu Da comunidade quilombola Confirma a inauguração da rádio Para colocar a emissora no ar Falar em Twitter, Fábio Nós estamos com o Twitter aberto aqui Alô Comunidade PB Você pode estar tweetando para a gente Para a gente estar divulgando As informações de sua comunidade Pode mandar torpedos também Pelo oito oito nove sete treze quarenta Operadora Oi Se você conseguir E o torpedo pelo nove meia meia cinco Zero um meia um Pela operadora Tim Se você conseguir Manda torpedo aqui para a gente No Alô Comunidade Agora são duas e vinte E por falar em Twitter Eu gostaria que você Tweetasse aí As razões porque A tia Neves não veio No programa hoje Porque a gente estava anunciando A presença da raizeira Tia Neves E infelizmente ela não pôde Comparecer hoje Parece que ficou para o próximo sábado É isso? Exatamente Ela está terminando um curso De atualização E a Neves Oliveira Minha tia que mexe com fitoterapia Deve estar aqui no próximo sábado Para a gente entrevistá-la ao vivo E tirar dúvidas sobre o uso De plantas medicinais Aí no tratamento de várias doenças Inclusive com o aval aí Da Universidade Federal da Paraíba Já que ela é Passou por vários cursos De capacitação ali na Com o pessoal de farmácia E tem essa interação Entre a farmácia E a fitoterapia Tia Neves Então um alô também Para ela aí no Geisel Para o Nairam Para Darcio Dalmartin E Dona Dalvaneira O pessoal aí do Geisel Na escuta Passei ainda há pouco também Estava Jerimaldo Nunes Lá na pracinha Batendo um papo lá na praça Mandar um abraço Para Jerimaldo Nunes E para a nossa companheira Professora Tânia Tânia Alves Que é mais conhecida como Tânia Freitas Professora de inglês É aí do conjunto Geisel Nossa ouvinte também Predileta Sem esquecer também Um grande alô fraterno Para o nosso companheiro Zuma Nunes Lá em Mangabeira 2 E com pesar O programa Alô Comunidade Registra o falecimento Essa semana Do homem de teatro Elpídio Navarro Elpídio Navarro faleceu Essa semana E a gente Estava esperando aqui O companheiro Jacinto Moreno Para falar Sobre esse Esse dramaturgo Esse escritor Que a Paraíba perde Mas no próximo sábado A gente está fazendo Uma homenagem especial Para o dramaturgo O teatrólogo Elpídio Navarro Notícia Aconteceu no dia 17 de junho A oficina de capacitação Para comunicadores comunitários A Nurecife Ao projeto Rádio Tube O evento foi até A quarta-feira Dia 18 Que é uma iniciativa Do Criar Brasil E é direcionada Para radialistas Jornalistas Lideranças locais Estudantes Jovens E ativistas Dos direitos Da criança E do adolescente A capacitação Foi realizada No movimento Pro Criança E reuniu Produtores De conteúdos Colaborativos De toda a região Nordeste E O programa Teve como foco Conteúdos relacionados A produção de rádio Produção de conteúdos Colaborativos E realização De oficinas Práticas Além de espaço Para refletir Sobre a comunicação Comunitária No Brasil Aqui da Paraíba Foi o jornalista Helder Loureiro Representou Participou Das oficinas Representando A rádio comunitária Diamante FM Da cidade de Diamante Paraíba Quero mandar um abraço Pro meu sobrinho João Pedro E no último programa Quando ele escutou O programa E quando me viu Me cobrou Porque eu não mandei Um abraço pra ele Então estou mandando Mas não mandem um abraço Aqui se manda alô Um alô pra meu Meu sobrinho Que é filho Da doutora Em filosofia Professora da Universidade Federal Da Paraíba Então quem é a doutora? Tânia O Palhano Então um alô Para a Tânia O Palhano Ô Roberto Falar em Tânia Como é que está Aquela história Do curso De dicção Com a nossa companheira Palmira Já confirmou alguma coisa Ou não? A Palmira Conversou comigo Pra gente Ficou de conversar Com o grupo Pra gente Marcar um dia Pra ela vir falar Ela tem interesse Inclusive em participar Aqui Que ser entrevistada No programa Inclusive No dia No programa passado Uma boa quantidade De pessoas Acho que foi o programa Que teve mais audiência Até agora Muita gente Da minha família Estava escutando Inclusive o Paulo Rodrigues Que é contador Que é do PCO Ele ficou interessado Também Em fazer algumas participações Algumas intervenções Junto ao programa Alô Comunidade O programa está aberto Pros companheiros E mandar um alô Também pra Josélio Carneiro Que está na escuta Também E Jorge Milton Jorge Vieira De Campina Grande Que mandou o e-mail E está na escuta Do programa Um alô Pra essa galera É a nossa audiência Qualificada Cada vez mais Crescente Aqui no Alô Comunidade E outro alô Também Pro companheiro Jorge Silva Blau Aqui radialista Da rádio Tabajara da Paraíba Ele que está lendo meu livro Democracia no Alis Que está gostando muito Refletindo sobre As nossas lutas Pela democratização Das comunicações Aqui na Paraíba E um alô também Pra José Veloso Que mora na Torre E é Cílio Dragão Humorista É Teatrólogo Mestre de Kung Fu É um danado Lá do Geyser É Cílio Dragão Dragão Um alô para ele Deixa eu mandar um alô também Pra Berg Do Rio Tinto Me ligou ontem Fábio Interessado em fazer O curso De radialismo Comunitário De locução Companheiro Berg De Rio Tinto Se estiver nos ouvindo Um abraço Para a galera Do Rio Tinto Dizer a ele Que nós estamos Ultimando Os acertos Com o Instituto Federal de Educação A antiga Escola Técnica Através da professora Palmeira E também Com a Universidade Federal No curso de comunicação Com a professora Como é o nome da professora Lá do curso de comunicação Roberto Que eu esqueci agora São várias É Mas ela é nossa parceira Que já também se comprometeu A gente está Desenhando um curso De extensão Lá no curso De rádio e TV Da Universidade Federal Da Paraíba Norma Norma Meireles Que deve estar Formatando conosco Esse curso De extensão Então atenção Você que é Radialista E quer fazer um aperfeiçoamento Ou você que tem interesse Em entrar Na profissão Fique atento aí No blog Da Zumbi dos Palmares Que daqui a pouco A gente vai estar Nos próximos dias Nas próximas semanas Divulgando De como vai ser A inscrição Para esses cursos Esses dois cursos Iniciais A gente quer fazer Esse ano ainda O aperfeiçoamento É uma demanda Muito grande Viu Fábio Dessa galera Querendo o aperfeiçoamento E cursos De qualificação Nessa área Agora são 2h27 Nós temos hoje Música popular Paraibana de qualidade Temos sim Vamos Vamos tocar a primeira Então É a faixa É Adeildo Vieira Eu vou dedicar então A nova criança Da comunidade Ao Davi Oliveira Vamos tocar a música Quem espera Do companheiro Adeildo Vieira É a faixa 14 Luciano Desse CD Que eu trouxe aí Para quebrar um pouco O ritmo aqui Da locução E daqui a pouco A gente volta MPPQ Música popular Paraibana de qualidade Dati Música 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 Quem espera sempre alcança Quem espera sempre alcança Quem espera sempre é esperar Sente-se Pois em pé cansa Quem espera sempre alcança Quem espera sempre alcança Quem espera sempre é esperar Sente-se Pois em pé cansa Sente na cadeira da eternidade Para sentir saudade do futuro Que engalhou nas suas mãos Vê-se vir a folha da paisagem Ou tente uma viagem adubando a raiz dos seus pés De Maomé subiu a montanha Sem medo, sem culpa, sem manha Viva os pés de Maomé Viva, viva, viva Viva os pés de Maomé Viva, viva Se Maomé não topou a façanha Me botar andar já na montanha Viva, viva Viva, viva Viva a fé de Maomé Viva, viva Se Maomé subiu a montanha Sem medo, sem culpa, sem manha Viva os pés de Maomé Viva, viva Viva os pés de Maomé Viva, viva Se Maomé não topou a façanha Me botar andar já na montanha Viva fedima o meu Viva fedima o meu Tem esperança mas não seja esperador não Tem esperança mas não seja esperador não Se pra tomar uma decisão Cê conta até mil, cê conta até milhão Cê já perdeu a vez Cê já perdeu a vez Cê já perdeu a vez Pra alegria o que contou somente até três Pinte o sete antes que o oito passe Antes que o espinho do passado lhe espere E a janela do futuro em base Pinte o sete antes que o oito passe Antes que o espinho do passado lhe espere E a janela do futuro em base Pinte o sete antes que o oito passe Antes que o espinho do passado lhe espere E a janela do futuro em base Pinte o sete Se Maomé subiu a montanha Sem medo, sem culpa, sem manha Viva os pés de Maomé Viva, viva, viva Viva os pés de Maomé Viva, viva Se Maomé não topou a façanha Viva o tarandajá na montanha Viva a fé de Maomé Viva, viva, viva Viva a fé de Maomé Viva, viva, viva Se Maomé subiu a montanha Sem medo, sem culpa, sem manha Viva os pés de Maomé Viva, viva Viva os pés de Maomé Viva, viva Se Maomé não topou a façanha Viva o tarandajá na montanha Viva a fé de Maomé Viva, viva Viva a fé de Maomé Viva, viva Viva, 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 viva Viva, viva, viva Agora as suas manhãs de domingo tem muito mais alegria e informação Programa Domingo no Rádio Das seis às oito da manhã com apresentação de Pessoa Júnior Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano Programa Domingo no Rádio Sábado à noite, aqui na Tabajara, é dia de você ouvir os clássicos da música mais popular brasileira Eu não sou cachorro não Brega Show O programa para toda a família Brega Show, das oito às dez da noite, escute os reis da música popular do Brasil Brega Show Todos os sábados, das oito às dez da noite, com Cláudio Lima, aqui na Tabajara AM No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o Scrat do Rádio Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio No relógio da rádio Tabajara AM, precisamente quatorze horas e trinta e cinco minutos Quatorze e trinta e cinco Eu vou mandar um alô aqui para uma colega de trabalho lá de Cabedelo, é Rebeca Machado Rocha Ela está noiva e hoje está fazendo chá de panela Ela é enfermeira, especializou-se recentemente em infectologia Minha esposa vai estar lá presente nesse chá de panela hoje, né? E estarão também presentes a doutora Vládia Soraya, que é médica pediatra A técnica Eliane Alves, inclusive a Eliane Alves, por acaso, a família é itabaianense Essa é a Eliane E a ACS Edjane Agora vamos às notícias Não, mas antes eu queria mandar um alô para o meu compadre poeta Heleno Alexandre Da rádio comunitária SAPFM, que ele está inclusive aí no Twitter, né? Ele está no Twitter, o Heleno Alexandre Um alô fraterno para o meu compadre poeta Heleno Alexandre E também para a poeta Clemilda Clemilda Essa Eliane Alves, Fabiola, era filha de Curica Curica, meu companheiro ferroviário, maquinista, conheci demais Vamos embora Fundação Palmares lança edital de qualificação para agentes culturais da juventude negra Com o objetivo de cumprir as diretrizes formuladas pelo Fórum Nacional dos Direitos da Cidadania do Governo Federal A Fundação Cultural Palmares realizará, por meio de edital, a chamada pública 01 de 2012 Seleção de projetos para a implantação de 10 núcleos de formação de agente cultural da juventude negra Estão sendo chamados de NUFAC Serão selecionados 10 propostas de órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta Federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal Assim como instituições culturais, públicas e entidades privadas sem fins lucrativos Que tenham, entre outros requisitos, foco de atuação em cultura e educação Os NUFACs que serão criados visam a qualificação de jovens negros e negras Do ensino fundamental e médio, completo e incompleto Das classes sociais, C, D e E De todas as regiões brasileiras O prazo para inscrição vai até 20 de agosto Avisando que hoje a gente anunciou, eu anunciei pelo Twitter A presença da raizeira Tia Neves Que infelizmente não pôde comparecer Hoje ficou para o próximo sábado Dizendo que meu culpado Tia Lucena Meu culpado que estava interessado em uma garrafada do sertão Que Tia Neves faz Que é o mestre Os mestres raizeiros fazem uma garrafada boa Que garrafada para plantas medicinais Para problemas de disfunção erétrica Essas coisas Bom, outra notícia aqui O Ministério das Comunicações publicou um aviso de habilitação Para rádios comunitárias em 47 municípios do Paraná Que ainda não contam com nenhuma emissora do tipo Esse é o sexto aviso de habilitação Que o Ministério das Comunicações lança em 2012 Segundo o cronograma do Plano Nacional de Outorgas De Rádio Difusão Comunitária para 2013 Trata-se de um planejamento divulgado Com antecedência de todos os avisos de habilitação Que serão lançados ao longo do ano O próximo aviso deve ser lançado ainda nesse mês E vai contemplar 10 municípios do Mato Grosso Que ainda não tem rádios comunitárias outorgadas A proposta do Plano Nacional de Outorgas É justamente atender inicialmente As cidades que ainda não há nenhuma emissora comunitária outorgada E nenhum processo em andamento no Ministério A meta do Ministério é dar condições Para que o serviço chegue a todo o país até o fim de 2013 Com pelo menos uma emissora comunitária funcionando em cada município do Brasil A meta é ousada, mas vamos ver se ela é cumprida, né? Agora são 2h39, Palhano Vamos em frente Vamos então chamar uma primeira sonora, Fábio É sobre aquela matéria do secretário de reparação de Salvador E eu fiz uma matéria com a passada de Ailton Ferreira aqui na cidade Que tem a ver também com essa coisa aí do movimento negro E hoje a gente vai botar essa notícia Repercutindo um pouco a passagem do Ailton aqui na cidade de uma pessoa Luciano, por favor Giro comunitário Uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias O secretário da reparação do município de Salvador Ailton Ferreira esteve em João Pessoa no último dia 6 de julho Participando de várias reuniões com o movimento negro local O primeiro compromisso do secretário ocorreu no auditório do Sintem O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de João Pessoa Quando ele ouviu e interagiu com militantes negros Ligado ao partido dos trabalhadores na capital paraibana Representante do Fórum Paraibano de Promoção da Igualdade Racial Explicou qual era a intenção de trazer o secretário soteropolitano Para um diálogo com a militância na Paraíba Na intenção de fomentar e empoderar os militantes No sentido de que João Pessoa passe a ter sua secretaria municipal de reparação E promoção da igualdade racial Ailton falou para a plateia um pouco de sua experiência à frente da secretaria Ele também discorreu sobre o processo civilizatório brasileiro E a importância da composição dos afrodescendentes Na formação cultural e econômica do Brasil Ferreira citou em vários momentos a importância do negro na formação brasileira Destacando as dificuldades históricas Que separam negros e não negros no Brasil Combater o Brasil não é fácil Nós nascemos um país O Brasil nasceu em condições de desigualdade O Brasil nasceu como um grupo que veio para mudar E outro grupo que veio para convencer Todo mundo sabe quem veio para mudar Os portugueses, os portugueses, os portugueses e os portugueses E quem foi escolhido para obedecer? Os negros, negras e indígenas Não é isso? Nós estamos tentando inverter a lógica Porque até hoje ainda tem gente que nos percebe assim Que nos percebe somente no papel de obedientes De obedecer Como se não tivéssemos a capacidade de também fazer coisas Empreender, liderar Não é dominar Não é pisar Não é comprimir Mas a gente pode governar A gente pode participar A gente pode ter empresas A gente pode ter televisão A gente pode ser diretor de rádio Mas tem muita gente que pensa que a gente só pode caminhar O que fez nas ruas Então, o Brasil não foi as portas Não foram as portas Que criou a ideia de raça Que tem gente Ah, esse é o nosso portas Vai racializar o Brasil Não O Brasil nasceu racializado Todo mundo sabe Quem veio mudar Todo mundo sabe Quem veio agradecer O Brasil nasceu com dois tipos de gente Pelo menos dois tipos Um de primeira E outro de segunda Quem compra a carta de uma sorte Sabe que é carta de primeira Só que nós não estamos com um assunto Chamado Brasil E nós não somos carne De primeira e de segunda Todos somos carne de primeira O Divino Deus nos fez todos de primeira Mas tem gente que não entendeu ainda isso Não é uma necessidade pessoal, não É, nós aprendemos assim Como aprendemos em lugares de mulher da cozinha Salvador tem 79.24. De negros e negras Mas nós nunca mais temos um prefeito Negro nem negro Só tivemos um prefeito por oito meses Tão bom Excluído pelo governador Porque ainda era prefeito espiônico E não era eleito Imagina Por que será que isso acontece? Nós introjetamos isso Isso faz parte da mentalidade brasileira Isso está, essa hierarquia Essa separação Essa inferioridade entre pessoas Está na nossa matriz cognitiva Não saiu ainda Está na cabeça E sai das bocas Nós aprendemos desde o tempo Que o doutor é branco E que o peão O peão é branco Ele vazou O peão é preto É normal O homem branco Ser o doutor Diretor do hospital E é normal Uma pessoa Ou um medeiro Está carregando o mesmo O levando para algum lugar Isso ficou na nossa cabeça Muito normal Porque nós fizemos isso Durante 350 anos Você não pude Uma cultura assim Imagina Nós tivemos 350 anos De escravidão Oficial Não era nem escondido não Oficial De uma hora para outra Por lutas Com quilombos Com mortos Maventados Com avólicionistas Com poetas Com toda a luta Do nosso povo E com as pressões internacionais Que eu vou contar aqui Veio a minha aula Dois artigos Está extinta A escravidão Parágrafo Segundo É Estão erogadas As posições O contrário Não diz o que ia fazer Com os seres escravizados Não diz como Iamos conduzir o país A partir dali Não foi feito Um pacto Social Do dia Então Veja só Essas coisas Ainda estamos Estabilizadas E nós precisamos Acabar Com essas coisas Não é normal Ser humano Ser maltratado Não é normal Membros Serem maltratados E ser maltratados Não é normal Nós queremos A sociedade E não queremos E não queremos Também pisar No grande Quando o grande Lá no pé E dizer O secretário de Salvador O secretário de Salvador Deixou claro Deixou claro Deixou claro que a sua secretaria Só existe Pela pressão feita Pelos movimentos sociais negros Da cidade de Salvador E nós só E nós Não vamos Acompanhe Esses carros Porque O que O que O que O que O que O que Agora são A matéria Na íntegra Exame E funcionamento Do organismo Deve também Conhecer Princípios básicos Da energia E treinar Com os dedos Para ter domínio Do campo magnético Criado pelo médico Ioshiaki Omura Ele estabeleceu Três princípios Para avaliar O estado de saúde De um ser vivo O curso acontece Dias 28 e 29 Na próxima semana Das 8 às 17 horas E o investimento É de 100 reais Com material E almoço Inclusos Para maiores informações Ligue 3233 0004 Ou 87360188 Agora são 2h49 14 horas e 49 minutos No relógio digital Da rádio Tabajara FM Aliás Rádio Tabajara AM Você escuta o programa Alô Comunidade Da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares E aqui eu tenho uma notícia Que interessa Os nossos assessores jurídicos Das rádios comunitárias Outorgadas ou não O desembargador federal Cândido Ribeiro Rejeitou denúncia Que pretendia Criminalizar um cidadão Por ter operado Uma suposta rádio Clandestina Entre aspas Crime previsto No artigo 183 Da lei 9472 O desembargador Cândido Que é relator do caso Entendeu que a conduta Foi insignificante Visto que a potência Do aparelho De rádio transmissor Era de 25 watts Correspondente A uma potência Considerada Inexpressiva De acordo Com o desembargador A jurisprudência Do tribunal Em tais casos Tem sido No sentido De que O crime De utilização De telecomunicações Não se caracteriza Quando o aparelho Dado como instalado É de baixa potência Ou seja Abaixo de 30 watts E o alcance O que não Provoca interferência Significativa Nas telecomunicações O desembargador Também considerou Que não é Socialmente útil A pena A tal conduta E deve ser punida Apenas na esfera Administrativa Para ele O Estado Não deve Ocupar-se Com lesões De pouca importância Insignificantes E sem adequação Social Disse o desembargador Projeto que institui Estadual de incentivo As mídias locais E regionais No Rio Grande do Sul O deputado Aldacir Olibone Do PT É autor Do projeto De lei 159 Desse ano Que institui A política estadual De incentivo As mídias locais E regionais No Estado Rio Grande do Sul Pela proposição Os poderes Do Estado Destinariam Um percentual Da receita Anual De publicidade Em publicações De mídias Locais E regionais Olibone Sustenta Que sua proposição Tem por objetivo Facilitar o acesso Da população A informações Referentes A editais Atos E programas Dos poderes Do Estado Possibilitando que Dentro dos preceitos Legais Estes possam ser Publicados Em mídias Regionais E locais Também busca Ampliar Para transparência Princípio básico Da administração Pública Bem como Viabilizar E fortalecer Os pequenos Veículos De comunicação Como forma De democratizar O fluxo Das informações Direcionadas A população Estas mídias São de importância Fundamental Para pequenas Comunidades Bairros Pequenos E médios Municípios Argumenta Olha Para o parlamentar A distribuição Desconcentrada Dos recursos De publicidade Oficial Os quais Historicamente Acabam Destinados Majoritariamente Para as Grandes Empresas É uma medida Substantiva Para o desenvolvimento De uma comunicação Local Voltada Aos reais Interesses Dessas Comunidades Ele diz Que ao nosso Ver Possibilitar Que estes Pequenos Veículos Se viabilizem Contribui Decisivamente Para a construção De uma comunicação Cidadã E para a liberdade De opinião E expressão De comunidades E segmentos Que na maioria Das vezes Não tem oportunidade De veiculá-las A partir dos grandes Meios de comunicação São 14 horas e 52 minutos Continuando Segundo o Olibone Se aprovado O projeto de lei 159 barra 2012 Contribuirá Para a manutenção E o incremento Dos pequenos veículos De comunicação Existente Nas regiões Municípios E bairros Pelos quais Grande parcela Da população gaúcha Recebe informações E opiniões Acerca de suas comunidades Esse fomento Servirá Para a maior Isenção No fluxo De informações Fortalecendo A própria democracia Visto que Possibilitará A desconcentração Das notícias E versões Noticiosas Divulgadas As quais Nos dias de hoje Estão centralizadas Nos grandes Conglomerados De comunicação Existentes No estado E no país E aqui tem uma notícia Cheia de rádio comunitária Que chegou do Piauí É uma confusão Lá numa rádio comunitária O delegado De polícia Do Piauí Na cidade de Teresina James Guerra Confirmou as informações Sobre o incidente Ocorrido Na rádio comunitária Na cidade de Palmeirais No Piauí O irmão Do prefeito Invadiu O estúdio Da rádio comunitária Riacho Do Cadó FM Durante o programa Ligou Tocou Apresentado Pelo radialista Valnei Souza Aí o Adalgir Simplesmente tirou A rádio do ar Ele Subtraiu Os equipamentos De transmissão Da rádio O irmão Do prefeito Depois de um bate-boco Envolvendo o prefeito E o radialista Aquela confusão Terminou Em que o irmão Do prefeito A mesa de som É minha Eu vou levar O transmissor Foi eu que comprei Eu vou levar E levou tudo E tirou A rádio do ar O irmão Do prefeito Fugiu do local Levando esses equipamentos Segundo o delegado O irmão Do prefeito Agindo dessa forma Porque alegou Sentir-se ofendido Com a entrevista Que estava sendo Concedida no programa Na hora da entrevista O cara chegou E tirou a rádio do ar Você encontra Essa notícia No nosso blog www.radiocomunitária Aliás www.radiozumbijp.blogspot.com Beleza Agora são 2h55 Olha O Equador Esse país aqui Nosso vizinho Está a um voto De aprovar A regulação Da comunicação Não é isso mesmo Palhano? O Equador Está prestes A entrar No seleto grupo De países Sul-americanos Que recentemente Democratizaram Seus meios De comunicação Nos últimos anos Apenas Argentina Uruguai E Bolívia Se mobilizaram Para destinar Ao menos 33% Das frequências De rádio E televisão Para organizações Sociais Sem fins lucrativos Que agora Dividem a programação Com meios públicos E privados Batizada como Lei Orgânica De comunicação Liberdade De expressão E acesso A informação Pública O texto Equatoriano Foi escrito Reescrito Discutido E rediscutido Durante dois anos E desde abril Está pronto Para ser votado Na Assembleia Nacional Só não foi enviado Ao plenário Ainda Porque o governo Que patrocina A lei Não conseguiu Maioria absoluta Para aprová-la A oposição Tampouco Arrebanhou Os votos Necessários Para rechaçá-la A diferença é mínima Um deputado Apenas O congresso Equatoriano É unicameral Não existe Senado E conta Com os 124 Parlamentares Os governistas Possuem 62 votos Garantidos A bancada Contrária Ao projeto 61 Um parlamentar Deverá definir A sorte Da lei Mas não Do texto Integral Após Negociações Surgiu a proposta De que a votação Ocorresse Artigo Por artigo A Assembleia Aceitou E a matéria Deve ser apreciada Até o fim do mês Ou agosto Ou setembro Depende De quem conseguir Maioria primeiro Tudo indica Que o governo Está na frente Beleza Vamos esperar Que o governo Brasileiro Siga o exemplo Do Equador E mande também Uma lei De regulação De atualização Das leis De comunicações Aqui no Brasil Que está muito Defasada Olá em governo O Ministério Das Comunicações Publicou medidas Mais rígidas Para a renovação De outorgas Nos serviços De radiodifusão A portaria Foi publicada No Diário Oficial Da União Segundo as regras O pedido Só poderá ser Deferido Se a rádio Estiver com a Documentação Regularizada Tendo que cumprir Todas as exigências Legais Contratuais E regulamentares Aplicáveis Ao serviço De radiodifusão E os pedidos Devem ser feitos Dentro dos prazos Legais Os pedidos Devem ser encaminhados Para Brasília Ou para as delegacias Regionais Do Ministério Das Comunicações Dentro do período De três a seis meses Antes do fim Da outorgra Essas novas regras Não se aplicam Já foi citado Joinha da Silva Está nos seguindo Está nos seguindo Pousa A professora Tânia Professora Palmeira Falando sobre o curso De radialismo Que o programa Alô Comunidade Está promovendo Vai promover E também Vamos trazer O nosso companheiro Jacinto Moreno Para falar Sobre Elpídio Navarro Que faleceu Essa semana Boa tarde Para todos E até sábado Eu sou Beto Palhano Da Sociedade Cultural Pós-Nova República E rádio Zumbi dos Palmares Vou mandar Um alô ainda Terminando Para Bulldog Bulldog é meu cunhado É o esposo De minha irmã Bernadette Palhano Que é professora Do Sesc Centenário Boa tarde O Alô Comunidade Também se despede Lamentando O desaparecimento Do professor Tota Arcella Ele que foi um 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 Vanguardista Aqui na literatura Na crítica literária E no incentivo A arte De literatura Principalmente Aqui no Liceu Criou Inclusive Vários clubes De literatura E incentivou Uma galera Grande Aqui na cidade De João Pessoa Era considerado Um 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 Intelectual Orgânico Aqui da nossa cultura Pessoense Paraibana Lamentamos Então O desaparecimento Do professor Tota Arcella Uma boa tarde Para vocês Até o próximo Sábado Se Deus quiser Aqui no mesmo Horário Aqui nas ondas Da Tabajara AM Para todos vocês Uma boa tarde CYI 689 Rádio Tabajara Superintendência De Rádio Difusão Transmitindo Em 1110 Kilohertz Com 10 mil Watts De potência Rádio Tabajara AM Tota Arcella Tota Arcella Obrigado.